Campeões Campeões Nós somos Sempre fomos Seremos sempre Os verdadeiros campeões Nós somos Sempre fomos Seremos sempre Os verdadeiros SL 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 Cantemos o triunfo da humildade Sobre a soberancia SL Cantemos o triunfo Cuidado Coragem Sobre a abertura Esta é a vontade de ganhar Sempre mais Esta é a vontade de jogar Sempre mais Esta é a vontade de brilhar Sempre mais Esta é a vontade de ser mais Viva 104 Viva 104 Viva 104 Viva 104